Você teria coragem de pular em alto mar para salvar um cãozinho? O Paulo Roberto teve, ele é um garçom corajoso que salvou a vida do Kiko e da Dona Maria. O dia em que as vidas de Kiko e Teco se cruzaram no mar, começou com uma saudade imensa. Eu viajei, fui para Paraíba, né? Aí o meu marido foi lavar o carro e nessa hora ele escapou. Kiko saiu sorrateiramente pelo portão. Pela primeira vez na vida, sozinho, à procura de Dona Maria. Passaram a tarde inteira procurando ele e não acharam. Eu acho que foi no meu cheiro atrás de mim. Como ele gosta muito de mim, né? Acho que deve ter ido atrás de mim, não é possível. Porque ele foi pelo mesmo lugar que eu vou. Aos 13 anos, surdo e já praticamente cego, Kiko andou quase 2 quilômetros até o terminal de Balsas. Naquele horário, Paulo Roberto, mais conhecido como Teco, estava em um dos ferry boats. Era fim da tarde, o Paulo estava voltando do trabalho, pegando a balsa, porque você sai de Santos e volta para o Guarujá, onde você mora. Quando ele viu um movimento ali na água, né? E as pessoas gritando. O que que era? Era um cachorro. De longe já dá para ver que era um cachorro. De longe já dá para ver que era um cachorro. Era que eu vi ele nadando, desorientado para lá e para cá. Era um pessoal chamando, vem neguinha, vem neguinha, apesar que o cachorro era branco, mas chamamos de vem neguinha, vem neguinha. E saiu canal afora. Você pensou duas vezes na hora? Eu só informei que ia fazer, não pedi autorização. Qual foi a recomendação deles? Para que não pulasse na água, porque é protocolo de segurança da dessa. Mas assim, desculpa, acabei sendo fora da lei e acabei pulando para tirar uma vida. Independente se seja racional ou não, mas fui lá e que eu vi que era um serviço e estava em após. Kiko estava a cerca de 50 metros da balsa, já próximo à saída do canal. Havia algum perigo? Sim, tinha um navio entrando, como esse que está passando. E é muito perigoso. O cachorro estava perto da margem que o navio está passando. Se ele chegasse perto, aí ele se puxava a gente. Então você tinha que ser rápido. Muito rápido. Como é que foi quando você chegou até o cachorrinho? Como é que ele reagiu? Só caiu na minha mão. Como ele estava muito cansado, eu peguei ele, consegui pegar ele, que ele já estava querendo afundar. Consegui pegar ele, ele ficou caído na minha mão, cansadíssimo. E eu vim trazendo ele, conversando com o cachorro. Como se fosse um guarda-vidas, né? Como se estivesse tirando uma pessoa. Teco já foi guarda-vidas nas praias do Guarujá, onde mora no litoral paulista. Salvou muita gente, mas cachorro foi a primeira vez. O que você foi falando pra ele? Vai batendo a patinha, vem, reage, reage, você tá comigo. Vai batendo a patinha, vai batendo a patinha. E quando eu cheguei perto de a docais, ele reagiu, graças a Deus, e eu consegui entregá-los ao pessoal. Merece até um aplauso aí, galera. Vamos aplaudir aí. O vídeo viralizou na hora. O cidadão aí salvou esse animal aí. E lá na Paraíba, Dona Maria viu e mal acreditou. Eu fiquei apavorada, né? Porque eu falei, é o meu cachorro. A senhora nem sabia que ele tinha sumido? Não sabia que ele tinha sumido, porque eles não me avisaram. Eles não me avisaram. Na hora que eu vi, eu fiquei louca. A senhora reconheceu o Kiko? Eu já reconheci. Assim que o rapaz estava salvando, eu já vi que era a barquinha, tinha uma barca assim, grande. Aí eu já vi que era Santos. Eu falei, não acredito que esse cachorro caiu no canal de Santos. E aí, a senhora ligou pro seu marido? Aí imediatamente eu já liguei pra ele, aí falei pra ele que quando eu chegasse em casa, eu queria o cachorro em casa. Se não, a senhora teria voltado lá da Paraíba? Eu tinha voltado, triste, né? Porque ia ser o meu cachorro e brava também. A filha de Dona Maria havia publicado um procura-se na rede social. Uma amiga viu o vídeo e avisou a ela. Pai e filha foram em busca do xodó de Dona Maria. Aí depois que a sua filha e o seu marido viram o vídeo, eles vieram aqui pra região da balsa? Foi, aí eles vieram buscar o Kiko e ele estava aqui próximo a essa lixeira, né? Comendo lixo lá. Tinha bastante lixo, é, e ele estava comendo lixo. Estava virando lata aqui. Isso, estava virando lata. E estava sozinho? Estava sozinho. Aí estava muito chovendo, muito. Aí minha filha chegou, desceu do carro, ficou desesperada, né? Aí pôs a mão assim pra ele sentir o cheiro dela. Aí ele conheceu e pulou pra dentro do carro. Dona Maria voltou de viagem e Kiko não se aguentou de tanta alegria. Quando eu cheguei, ele mirou esse cachorro, parecia que estava me agradecendo. Me agradecendo porque eu cheguei. Kiko agora tem medo de sair de casa. Velhinho, ele anda meio rabugento, arisco mesmo. Mas hoje, eles saíram para um passeio por uma boa causa. Kiko ainda não tinha reencontrado o cachorrinho desde que salvou a vida dele. E que cor que ele era? Branco. Era branco, mas o pessoal estava chamando de... Neguinha. Tem certeza? Era branco mais ou menos como? Assim, mais ou menos, ó? Sim, ó. Eu, tudo bem? Sou eu, a dona do FIC. É, a dona do FIC. É, Kiko. Com licença. Não, mas ele... Não, ele já sabe a mão, as mãos que tiram ele da cor. Não é, Kiko? Ai, que Deus abençoe você, viu? Obrigado. Olha, só Deus mesmo para pagar, viu? Porque não é todo mundo que faz isso. Aí, fiquei muito feliz. Eu não estava aqui. Eu estava viajando. E quando eu vi o meu cachorro dentro do mar, eu falei, meu Deus do céu, esse homem é um herói. Teco salvou duas vidas. Você salvou minha vida e a vida do meu cachorro. É isso.